Os crimes cibernéticos estão e continuarão existindo e vão crescer em demasia. Esse é um entendimento muito importante para a gente começar a entender como que funciona essa coisa da proliferação dos dados, independente de onde os dados estejam, para começar a trabalhar na proteção dos dados. Tenho uma visibilidade dos riscos, temos uma diversidade de confiança, temos novas regulações, e as novas regulações pedem que o inventário de dados seja feito, o conhecimento dos dados deve existir. As empresas digitais geram muito valor através de dados, que é o tal do analytics. E parte de analytics é democratizar dados e empoderar as contas e todo mundo local. A gente não tem como trabalhar de forma centralizada. Imagina quão fácil poderia ser você levar toda a base de dados de alunos e efetivamente você acaba tendo uma perda enorme em fidelização. No âmbito de regulação em termos de proteção de dados, a lei está aí posta, europeia, provavelmente vai servir de guia e diretriz para o mundo inteiro, mas as práticas empresariais já se afetam de uma maneira geral. No caso brasileiro, vão demandar um chacoalhão do que todos aqui falaram, da história da cultura empresarial. Se a gente entender a importância da informação dentro de uma governança corporativa, eu acho que esse é o caminho dessa jornada. Hoje, a alta administração consegue monetizar o dano, a perda, e até o que precisa ser feito para resiliência em casos de crime cibernético. No arcabouço, os mecanismos de proteção, eles estão diretamente ligados com cibersegurança. E isso passa por tecnologia, passa por processo, passa por pessoas. Então, essa visão, por exemplo, os boards não têm ela de maneira muito clara. Com as novas tecnologias que vão surgir, nunca vão parar de surgir, quando a gente criar elas, a gente tem que sim pensar no fim a fim, como garantir segurança, privacidade, e as regulações vão ajudar a gente. Há também uma oportunidade no negócio, né? E a sua empresa pode morrer porque uma outra percebeu melhor a oportunidade de negócio trabalhando com os dados do seu cliente do que a outra. A gente vai acabar com as letras pequenas? Eu até espero que sim, a gente não vai acabar, mas que diminua. Mas eu espero que a gente se vale cada vez menos o consentimento, porque o consentimento é muito frágil. Aquela cláusula padrão, que certamente uma plateia distinta como essa leu e aí com toda atenção, antes de concordar, sempre dizia que as empresas vão utilizar os seus dados para melhorar os seus produtos e serviços e ponto, genericamente considerado. Isso passa a ser questionável, passa a ser necessário, por exemplo, dar exemplos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho